Vai se entregar pra mim Tão bela de amor, sentindo o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de cor E canto ao meu ouvido Vou ganhar esse juro Te amar no peito louco Que tem um amor batido Minha alma viajante Meu coração é independente Por você, por mim ferido Tô afim dos teus regredos Te atirar dos meus sistemas Ser bem mais que um domingo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Siga pra mim Tão longe do chão Serei estressada Nas asas de um sonho O mal do meu coração Permita-se de ti Te amar na mim Eu falo em meu corpo Não diga que não É resta Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Se entrega pra mim O abenço da vez A eternidade de amor Sentir o meu melo Vai me pertencer Só um passado de cor Que canta teu ouvindo Vou ganhar esse chão Te amar no peito E te amar no bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Um pouco em perigo Dou a fim dos teus gerentes De te dar um cego De ser bem mais que um amigo Não diga nem não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas vidas de um sonho Rumo ao teu coração Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalde-me o corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas vidas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalde-me o corpo Minha eterna paixão Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL